E depois de passar 10 dias fora de casa, o Bahia chegou em Salvador no começo da tarde de hoje. Foram 3 jogos no sul do país. Um empate contra o Curitiba pelo Brasileirão. Uma vitória contra o Internacional pela Sul-Americana. E ontem a derrota para o Grêmio que deixou o Tricolor na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. No desembarque não houve o protesto prometido pela torcida. Na partida deste domingo aconteceram manifestações contra o racismo no futebol. Foi desta forma que o Grêmio recebeu o Bahia após o episódio de racismo envolvendo o goleiro Aranha e alguns torcedores do Tricolor na partida contra o Santos pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time de Filipão queria a segunda vitória seguida no campeonato. Só que o Bahia não estava a fim de facilitar. Juliano Bartos E Dudu, pararam e Marcelo Lombo. O time de Wilson Kleina chegou com o Guilherme Santos. De nada adiantou. Enquanto o jogo seguia dentro de campo, fora dele, parte da torcida que estava atrás do goleiro Marcelo Grói entolcante com os racistas e como resposta recebeu vaias de torcedores do próprio clube que não aprovaram a manifestação. Eu acho isso uma aberração. Felipe Bastos também chutou forte, mas não tão forte quanto o Zé Roberto. O gol veio aos 13 minutos. Juliano achou Dudu, ele escorou para Barcos que marcou o gol da vitória. A segunda consecutiva neste Brasileirão. O importante é, sobretudo, a vitória que a gente precisava. Estamos felizes por essa vitória. Agora é cansado que o sábado temos outro partido difícil. Foi importante nessa vitória, foi principalmente o aspecto tático do segundo tempo e o posicionamento na hora que nós precisávamos para nos defender. Fim de jogo e mais um dia de polêmica fora das quatro linhas. Só que desta vez com uma vitória dentro de campo.